Olá gente, bem-vindos novamente ao meu canal. Todo mundo tranquilo, todo mundo de boa hoje. Vamos fazer um prato internacional e hoje a gente vai lá direto para a China e nós vamos fazer o autêntico arroz frito chinês. É isso aí gente, vamos fazer esse prato. Tem vários canais aí que mostram jeitos de fazer esse arroz, mas eu vou falar para vocês. A comida chinesa é uma das minhas cozinhas preferidas, não vou dizer que é a preferida porque eu acho que italiana ainda é a minha preferida. E já comi muito arroz frito, arroz frito de carne, de frango, de camarão, de tudo que foi jeito. Mas todos os que eu comi sempre levam a mesma base, que é o arroz dormido. Você não tente fazer o arroz e já preparar esse prato porque não vai dar certo. O arroz não pode ficar molenga, como muita gente acha. Não tempere o arroz. Faça o arroz sem sal, sem nada. E deixe lá, coloca na geladeira, deixe dormindo por um dia e no dia seguinte vocês preparam esse prato. E fica assim, uma delícia. Comida chinesa sempre tem essa coisa. Ou você quer sem pimenta, ou com um pouco de pimenta, ou muita pimenta. Chinês tem a preferência de comer comida muito apimentada. Então eu vou fazer uma coisa entre o meio, vou colocar uma pimenta média, né? Mas vocês podem fazer com pimenta, sem pimenta. Eu acho que muita gente aí no Brasil gosta de bastante pimenta também. Então esse é um prato perfeito. Não leva muitos ingredientes. Muita gente coloca muita coisa no arroz chinês. Não dá certo, gente. Não fica do jeito que é pra ficar mesmo. Então é isso aí. Já falei demais. Vamos lá, vamos começar essa receita de hoje. Então gente, vou começar com a cenoura. Já descasquei a cenoura e já até comecei a cortar, né? Você pode cortar em tirinha ou cubinho, da sua preferência. Mas o importante é a gente ter aqueles vegetais que a gente quer nessa receita. Eu vou cortar no arzinho pra ficar mais fácil na hora que for fritar. Eu acho que eu sei que uma cenoura é pequena, mas eu acho que só metade de uma cenoura já é suficiente. Coloca de lado. A cebola também. A cebola, você não precisa cortar a cebola pequena. Você só corta assim pelas laterais, em pedaços grandes mesmo. Geralmente é assim que eles fazem. Um repolho também. Um repolho também. Um repolho também. Os pedaços maiores, mais do que o suficiente. Só dá umas cortadas assim. Pra ele já ficar do tamanho certo. Na verdade pode ter até muito repolho, mas tá bom. Vou colocar tudo mesmo. Gosto de repolho na minha comida. Eu vou lavar esse repolho agora e também vou pegar uma cebolinha e picar uma cebolinha. E a cebolinha também corta, né, não precisa cortar pequenininho. Assim, tá bom. Mediozinho tá bom. Porque isso basicamente vai enfeitar o prato. E é isso aí. Pra parte dos vegetais que a gente vai usar vai ser só isso. E pra proteína eu vou usar um pedaço de carne de porco. Mas você pode usar frango, você pode usar bife. O que você preferir, né. Mas eu vou usar carne de porco porque eu fiz essa carne de porco aqui numa outra receita. E vocês podem encontrar a receita aqui em cima. Se vocês quiserem saber como que faz carne de porco na Air Fryer. Que fica uma delícia, super crocante, né. Como vocês podem ver naquele vídeo. E daí essa aqui a gente pode cortar também do tamanho que você quiser. Mas eu vou cortar menorzinha pra ficar mais interessante no prato. Tá bem quente ainda. Fica uma delícia. Carne de porco, frango, bife, camarão. Ah, fica tudo muito bom no arroz frito. Gosto de todos, pra falar a verdade. Mas acho que o meu favorito mesmo é carne de porco ou frango. Então, a gente foi fazer nessa frigideira. Ela não funciona nesse forno aqui que é de injeção. Vou ter que começar de novo aqui. Como eu tava falando, assim, o segredo, um dos segredos dessa receita é bastante óleo. Na verdade, eu preferi a outra frigideira pra fazer isso. Mas esse aqui já vai dar. Não usem, não usem manteiga, hein. Nem azeite, nada. Porque isso vai fazer o gosto ficar diferente. Eu coloquei aqui um dente de alho e a cebola que a gente picou. E a gente vai deixar isso aqui até a cebola dar uma amolecida. A gente já pode ir com a cenoura. Porque a cenoura é o ingrediente mais durinho que vai ter nessa receita, né. Então a gente só deixa aqui também, uns minutinhos. Daí depois que a cenoura já deu uma amolecida, vocês podem ir com a pimenta. A opção de pimenta com vocês é o que vocês preferirem. Eu vou usar uma autêntica mesmo, da cozinha chinesa. Mas vocês podem usar chili, vocês podem usar xiraça também, que é fácil de encontrar no supermercado. Mas eu vou com qualquer dessa pimenta. Dá uma amolecida aqui pra combinar tudo. Isso já vai elevar o sabor desse prato. Ficar mais autêntico mesmo. E uma coisa que as pessoas se confundem muito é a parte do ovo, que muita gente mistura o ovo no arroz antes de colocar na frigideira. Eu não gosto de fazer desse jeito. Eu gosto que o ovo fique sequinho e é melhor você fritar o ovo separado dos outros ingredientes. E a gente quer que toda essa clara fique bem sequinha pra poder misturar os ingredientes. Porque se você tentar misturar agora, que ainda tá mole, ele só vai cobrir os vegetais e não fica legal, né? Porque você quer um pedaço do ovo na receita. E aí você vai quebrando o ovo, né? Pra ele cozinhar bem. Ficar mais secinho. Já ficou bem mais soltinho, né? E daí agora você já pode misturar com os outros ingredientes. Mas eu vou colocar o repolho. Agora que o repolho já deu uma amolecida, a gente pode ir com o arroz. A gente só solta ele com a mão mesmo. E pode misturar tudo. Por isso que eu prefiro a outra frigideira, aquela mais fina. Eu vou colocar o repolho. E aí você pode temperar com sal ou caldo de galinha, caldo de carne, como você preferir. E agora a gente vai com a nossa carne de porco. Mistura bem. Combina tudo. O arroz tá pegando no fundo um pouquinho, mas é assim mesmo que vai dar aquela caprichada no sabor. E aí você tá pronto o nosso autêntico arroz frito chinês. Então, gente, foi isso aí, nosso arroz chinês autêntico, hein? Nada de fazer um arroz chinês que não seja esse. Vamos lá, gente, anotem essa receita. Gente, olha isso. Ficou uma montanha. Meu Deus do céu. Vou comer. Vou comer tudo. E como eu falei, né? O arroz chinês é aquela coisa. É meio a sobra que teve na geladeira de tudo que você achar, pode colocar. Mas algumas coisas, alguns básicos, você tem que seguir pra ele dar certinho, ficar assim, ó, soltinho. Cheio de sabor. Tá muito bom. Então é isso aí, galera. Obrigado novamente por ter assistido mais esse vídeo. Espero que vocês realmente tenham gostado. Não esqueçam de assinar aqui embaixo o canal pra ter mais vídeos, me ajudar a crescer esse canal. Mais assinantes, mais curtidas, mais comentários. E é isso aí, gente. Muito obrigado novamente e vejo todo mundo no próximo vídeo. Beijão, tchau, tchau. Fui. E aí E aí E aí E aí Tchau.